A última vez que eu vim aqui, eu furei o bolso dele com uma picanhazinha. Mas olhe para mim, deixa eu lhe dizer isso. Aí eu fiquei, Deus, e agora Deus, como é que eu vou fazer? Aí Deus disse para mim, pegue uma cadeira e sente de frente a sua casa. Aí eu olhei para o relógio, meio dia, pastor Alfredo. Eu disse, Deus, tu está de brincadeira. Aí Deus disse, vá. Lá, e eu peguei a cadeira, coloquei, sentei, sol quente batia na carequinha. O sol escorria. O meu vizinho, que é um sargento da polícia, ia saindo para trabalhar, olhou. Pastor, o senhor está bem? Eu disse, eu estou, seu Fernando. Aí ele entrou, chamou a esposa dele, a irmã da luz, botou a cabeça. Pastor Robson, o senhor está bem? Aí eu disse, estou, irmã da luz. Ela olhou para cima, pastor. A gente não vê o senhor nem sentado de tardezinha. E o senhor resolveu sentar em pleno sol de meio dia. Aí ela foi lá para o quintal, botou uma cadeirinha no muro e chamou a Dalvanira. Dalvanira, vem cá. Minha esposa, foi o que foi? Era o que aconteceu com o pastor. O bichinho está sentado lá no sol quente. Aí Dalvanira disse, nem eu sabia que ele estava lá. Ele pegou uma cadeira para mim, ele estava sentado aí na garagem. Aí a minha nega abriu o portão e disse, nego, o que foi? Eu disse, psss. Vaza. Ela fechou o portão e já entrou dizendo, eu já entendi, Jesus, eu já entendi, Jesus. É tu e ele. Deu doze e quinze, doze e vinte, doze e vinte e cinco. E carro dobra na esquina, passa por mim e dá duas buzinadas. Bibi. Eu dei com a mão. Mais ou menos daqui para a porta, o carro começou a vim dar no ré. Parou onde eu estava, abaixou o vridinho. Quem era? O macumbeiro da cidade. Aí ele olhou para mim. Tomou a mão na porta. Aí botou a cabeça para fora, olhou para o sol. Olhou para mim, o senhor está bem, pastor? Eu disse, eu estou. Ele tem certeza? Eu disse, tem. Ele, bem. Aí botava a mão no volante, batia assim, bem. Eu acho que o senhor nunca me viu passar nesta rua. Eu disse, é verdade. Só porque essa rua é empestada de crente. Eu não passo aqui. Mas quando eu saí do posto de saúde agora, uma voz me guiou a passar nesta rua. Aí eu disse, é o quê? Ele disse, uma voz me guiou. Eu disse, não estou entendendo. E quando eu passei pelo senhor que eu buzinei, eu voltei para lhe fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. O senhor recebe algo da minha mão? E eu disse, recebo. Aí ele disse, mas o senhor sabe quem eu sou? Eu disse, sei. E vai ter coragem de receber? Eu disse, recebo. Mas por quê? Porque depois que cair na minha mão, a maldição é quebrada. Está segurando a mão de alguém? Deu uma chacoalhada? E diga, se prepare. Porque aquilo que é teu, vai voltar para a tua mão. Olha, olha, olha para mim. Aí ele pega na minha mão. Eu senti o negócio, fechei. Já não abri a mão na frente dele, que ele dizia, a necessidade estava grande. Aí ele me deu, eu botei no bolso. Aí ele bateu com a mão no volante, olhou para mim e disse, pronto, já fiz. Posso ir embora, pastor? Eu disse, pode. Que Deus me recompense. Aí ele olhou e saiu. Aí eu peguei a cadeirinha, abri o portão. Disse, nega. Vou comprar o bujão. Era porque eu falei, porque o pai de santo veio aqui e me deu duzentos reais. Aí a minha esposa balançou a cabeça e disse, peraí que eu vou fazer uma listinha. Aproveito e já compro um rarrozinho, já compro um feijão. A gente ia almoçar, a salchicha, vê se tem um pincinho lá. Aí eu saí, peguei o carro, fui, cheguei no mercado. Júlio já ia descendo a porta. Júlio, por favor, me atenda. Ele, pô, não, pastor. Aí eu entrei, coloquei umas coisinhas no carrinho, já calculando. Quando eu chego no carro, já que ele começa a passar conversando comigo. Aí quem para o carro de frente ao mercado? O macumbê? Ele desce do carro e já entra e é assim. Boa tarde. Aí vai lá na frizz e abre, pega uma água. Aí vem para trás de mim. Quando o Júnior passou o último objeto, ele disse, passa água. Vai embora porque o teu demônio eu vim pagar a conta. Levante a mão junto com o teu irmão comigo. Não é preciso esperar milagre naquilo que você pode fazer. Aprenda nesta noite que precisamos lembrar que a intervenção divina não anula o esforço humano. Jesus lhe viu. Jesus lhe viu.